Embora não sejam resultados extraordinários, por assim dizer, são históricos no sentido em que até hoje não tem sido possível a nenhum medicamento que já tem chegado em fáceis clínicos ter um efeito claramente benéfico. E embora este resultado não seja um resultado de cura, não seja um resultado extraordinário nesse sentido, não é? É a primeira vez que se está a conseguir de facto intervir de forma direta na doença através dos mecanismos que são descritos para a própria doença, porque os medicamentos que até hoje são utilizados no tratamento da doença de Alzheimer não focam nos mecanismos principais da doença, estão mais para o controle de sintomatologia. E neste caso, em particular, este medicamento não foi pinhado para intervir naquilo que muitos cientistas acreditam, muitos médicos acreditam que é uma das causas principais dos sintomas dos doentes e do desenvolvimento da doença em si. Portanto, nesse sentido podemos dizer que é histórico.